Olá pessoal, vamos mais para uma roda de história. E a de hoje é a velhota cambalhota de Silvia Portofi. Como será essa história? Como vocês imaginam que ela é? Pensa aí que eu vou começar a contar. Era uma velha galhota, chamada Dona Cambalhota. Ela morava numa casa no alto de Minas Gerais, numa estrada de ladeira que subia uf, uf, até não aguentar mais. Ali, bem perto da lua, no alto daquela serra, Cambalhota dava um salto, cambalhotando para o alto. A comadre Mariquinha, que era sua vizinha, ficava escandalizada. Oh, comadre cambalhota, tem a moto de velhinha? Acabei de ver a renda da perna de uma calcinha. Cambalhota não tem jeito, é uma velha engraçada. Mineira, bem educada, reza o texto, vai à missa, usa um copo, é quase feira. Mas adora a brincadeira de ser doidinha e velhota, andadando o cambalhota. Ela mora em Ouro Preto, para cima de uma igreja, no alto de Ouro Veja. Mora numa casa-trem. Era um trem que foi subindo e não soube mais de cedo. Virou casa, foi ficando, cambalhota, foi morando. Fez curtinhas para as janelas, crochê de meia volta. É um ponto complicado, feito só de cambalhota. A casa-trem tem chaminé. Ali, a velha cambalhota, depois de dar pirueta, plantou um vaso repleto de flores de violeta. Cambalhota fala assim, que lindo, que lindo que é. Mil violetas saindo de uma velha chaminé. O padre Freire, do Alfredo, que estava na igreja, limpando o cinto da torre, olhou para lá de cima e viu uma pirueta. De saiotas levantadas, meias pretas de algodão, calcinha em combinação. Era a velha, a cambalhota, cuidando da plantação. O padre Freire, do Alfredo, ficou espantado, teve velhas preocupado com a amiga cambalhota e sua reputação. Meu Deus, São Pedro, São José, minha amiga cambalhota, sem modos na chaminé. O que vai dizer o povo? Disse o padre encabulado. Esqueceu, pisou errado, tropeçou, escorregou o cinto. Mal agarrado, o padre está pendurado, mas está todo entortado. O padre, que horror, coitado. Braço para cima, perna para cima, o cinto badal e toca. O padre está pendurado, também entrando o cambalhota. Cabeça para baixo, sapato para cima, olhos mortos da Martina. Foi aí que o tal do trem, deu um apito e um grito, cuspindo mil violetas. Largou do freio e veio com cambalhota velhota, ocupado na chaminé. Perna, calça, braço, pé. Calcinha, renda, saiota, tudo de pernas para o ar. A casa trem veio descendo, não sabia mais parar. Chegaram a tal praça, que se chama Tiradentes. O povo ia fugindo, tudo dando cambalhota. Lassarotes, babadinhos, perna fina, perna torta. Parece que o povo inteiro fugiu da casa trem e da cambalhota também. E o anjo rechonchudo, que saiu de uma igreja, deu risada, bateu asa, embarcou no trem que é casa. Desceram por uma ponta e passaram por um poeta, que se chamava Lisseu. Lisseu, de susto coitado, disse um verso todo errado. Um verso de pé quebrado, pois também entrou no trem. São Pedro olhou do céu, viu tudo de pé para o alto. Levou um susto danado. Ai, socorro, o céu caiu. Em vez de chegar em cima, vejo o de cima no embaixo. Socorro, o que é que eu faço? As casas escancaradas rolaram sobre os trilhados. As pontes iam por dentro dos rios que davam saltos. Os bois andavam nos chifres, tudo de perna para o alto. Ouro preto deu risadas até tudo indireitado. O trem parou. Aqui é todo. O padre foi para a igreja, brigando com a cambalhota. Muito séria, de coquinho, vestido de esticadinho, subindo pela madeira. O chalapão do barbante, a casa tremeu de quebra. O anjo levou o pito de São Pedro lá no céu. De céu fez uma poesia para a areia solada. E eu rolei e brinquei nessa história inventada. Quem vem do alto do morro, lá no alto da ladeira. Vem plantando bandeira. Mas é a tal da velhota que voltou a dar cambalhota. E essa é a história da velha cambalhota. E aí, vocês gostaram? É legal, não é? Beijo.